Parou que eu corri aí seis minutos, às vezes cinco, às vezes quatro, 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 às vezes quatro. Agradecimento aí ao pessoal do Super Gires que ajudou a gente aí, principalmente ao Zola Elisabal, então, tá lendo Mais Galera. A gente está falando que pode ser muito rápido, às vezes cinco vezes. Obrigado. 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 . . . . . . . A CIDADE NO BRASIL 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 Boa, boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. 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 Boa noite. 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 E aí E aí E aí A atualização Conto Lagarde, Conto 1 Conheir a 128 E então lá no Róis é 6 São o Rúdio Vário 28 Conheir a Rédita Comheir a 12 Boa noite. 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 Boa noite.